E aí galera, deu o BO aqui rapaziada. Eu vou pegar o piangro lá né Paulo? É bom se tiver ali é bom. Caminhão do Genese deu o BO a brisa, não sei o que aconteceu aí, tá bom. Olha o trem cara, passando ali do ladinho. Passando o trem. Moçada, deu o BO no motor do Genese, não sei o que que deu, tá bom. Não sei o que que deu. Eu tava dormindo e vazou óleo gurizada, olha só. Olha o tanto de óleo que tem aqui. Não é da FH. É do Scania dele mesmo, hein. Não sei o que que deu moçada. Infelizmente, tô empenhado. Só pra amanhã, não tem o que fazer hoje. Mas, vazou muito óleo, cara. Uma mancha. Tava uma barulheira estranha. Eu só vi agora, ele encostou, entendeu? E parou o caminhão. Eu tava dormindo, eu e o Paulo. Nós tocamos ontem, tocamos hoje. Aí. Uma barulheira, uma barulheira. Aí do jeito que ele encostou. Ele encostou, já puxou o estrangulador, né? Aí chega por hoje, vamos dormir. Um sacão. Chegou. Oi. O que deve ser aí, cara? Cara, eu acho que alguma coisa na correia, né? Pelo barulho. Estourou. Pelo barulho, alguma coisa na correia. Estourou um retentor, alguma coisa assim, cara. O compressor ali se trocou, cara. Hã? O compressor ali se trocou. Não, mas o compressor não é tocado com a correia, né? O Tineza vai cortar uns galhos aí só pra nós sinalizar aí bem, hein? Tá bom? Galera, estamos chegando em Curitiba aí, ó. Chegando em Curitiba. E faltava o quê? Uns 100km? Acho que nem isso. Como eu falei, eu tava tirando um cochilo. Aí eu entreguei o caminhão pra ele. Agora faltava 150km pra Curitiba, entendeu? Ele tava em Irati. Aí eu falei, ah, vou dormir, cara. Eu tava cansadão. Vou dormir. E capotei, bicho. E daí agora ele parou aí, ó. Mas, bom, não tem o que fazer hoje, então. Amanhã a gente mostra mais pra vocês aí. O jeito é só sinalizar aí, ó. Foi colocado o... Hã? Foi colocado o triângulo lá, dá uns 50 metros daqui, ó. Mais ou menos. Será que não é alguma coisa no retentor da correia? Alguma coisinha, Paulo? Hã? Pode ser também, né? Diz que foi mexido nos últimos dias, né? Ai, eu não sei como é que abre isso. Vamos ter que esperar o genésio aqui, hein? Ai, que dó. Fazer o quê? Acontece. Todo caminhão, desde o novo até o velho, quebra. E alguém vai ter que ir pra gabine do FH. Só tenho isso a falar. Alguém vai ter que ir dormir na... Delicado. FH, né? Dormir na gabine do FH aí, fazer o quê? Só afrouxou, professor. Só afrouxou? Só afrouxou aqui. Ai, ai, ai. Mano. Oi. Pode ser afrouxou, professor. Aí eu vou, olha. Faltou os barras aqui, tem que ficar... A diferença, tá sem a corra, hein? Vamos erguer um pouquinho a gabine. Não é bom nós erguer a gabine só pra ver o que que deu, genésio? Bora, agora. Aí qualquer coisa, amanhã, é... Antes de acordar, o cara já tem a solução, né? Saúde pra mim, obrigado. Pode ser, vai fazer o quê? Ah, tem um. Hã? Eu te lembro que surgiu um pouquinho, já suficiou. É, a princípio tá melada a correia, a mangueira daqui. Bem no compressório mesmo, pessoal. Eu acho que sim. Coisa bonita, olha. Tudo bem. Radiador, intercooler, radiador de ar-condicionado. Tudo bem arrumadinho. Tudo do originalzinho. Valor, tá fechada. Tá fechada, pode erguer. Vai. Você vai cair no parabéns, não é? Não. Não. E o trem tá todo vapor aqui do lado, rigorizado. É, tá faltando uma porca no compressor. Tá de ver daqui. Eu não vi que a porca do compressor, acho. Que frio. Que frio. Ele já teve jogador aí todo fora ali. É, o compressor frouxo. Pode ir, porque já deu, Genésio. Não, 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 parei, vamos descancar, pode poder mexer ali, Paulo. Não, mas já deu de ver aqui. Não, gente, disse aqui. Vamos ver. Tão sem as porca. Não tem ali embaixo, Paulo? Só aquela de trás chata. Acho que nem de trás não tem. Nem de trás. Tia, já tá na ponta. Só cairam as porca do compressor. Ele não apertou, né? Não. Ele não apertou, cara. É. Deixa eu ver se ele não achou uma porca. Mas tinha que me enganar. Que porca aqui é, Paulo? Cara, se eu não me engano, é uma 22 ali. Acho que é muito bem. Se eu não me engano, é 22. Aí, galera. Tamo arrancando os porca do FH aqui, cara. Vai que dá certo lá, né? Já saímos do prego aí, tá bom? Infelizmente mesmo, soltou o compressor ali do caminhão do Genese. Tá sem as porca. Sem as porquinhas. Aí tamo... Vamos ver se a gente se ticata alguma aqui do FH. Coloca lá e podemos seguir viagem. Pô, chegando, cara. Vou pegar o alicate, acho. Pô, será que não adianta, Paulo? Vou pegar o alicate aqui, moçada. Nossa, agora acho que é umas 3 da manhã, mais ou menos. Fica mais na pontinha, vai. Não, 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 não. Alguém trazer? Ah, eu sou... Eu sou bromeada. Daqui lá em cima daquela longa é longe o posto daqui. Mas eu vou te dizer uma coisa na parte boa. Caminhão agora valeu uns 50 mil reais a mais. Tem duas porca de voo FH. O povo que tem FH vai ficar bravo comigo. É brincadeira, gurizada. O Silvio deve estar pulando lá no sofá lá. É escânio, né? É escânio, escânio. Cobra de vidro. Alô. Sai daí de baixo. Sim. Deu boa aqui, gurizada. Vai lá, rasga um pouco de espuma daquele FH lá. Não, primeiro foi me fazer pegar, se deu. É. Tudo ok. Não, mas eu não vou fazer ele pegar aqui assim, né? Eu vou baixar a galina, né? Fá assim, fá assim. Ah, pode sim. Mas não era bom assim pra nós ver? Melhor ver, só tem que ficar de olho no reloginho do óleo ali. Deixa eu só conferir. Pera aí, só um pouquinho. Não, pode dar ali. Vamos lá ver se funciona o gurizada. Já parou o barulho feio que tinha antes. Não tem pressão de óleo? Deu bem pouquinho. Ai, ai, ai. Só pra buscar o óleo. Mas não vazou, não. Não, não deu mais nem barulho. Nem aquele barulho feio que tinha resolvido o problema. Só estamos empenhados com o óleo agora. Vamos ver onde é o posto de óleo. Vamos ver aqui no Google Maps. Aí, galera. Vamos... A fé tá enchendo o ar? Não sei o que. Segui viagem aí, tá bom? A gente resolveu ligar ele pra ver como é que tá a pressão de óleo. Tá normal. Mas então vamos acelerar até o primeiro posto aí, tá bom? Não vou ficar gravando aí que atrapalha a janela de dirigir ali. Galera, seguinte... Seguimos chegar até no posto aqui, ó. E... Eles foram lá ver se que seguem óleo. Mas ele tá meio estranho a pressão de óleo. Ó. Não responde na hora. Ele demora pra responder, ó. Entendeu? E... Tipo assim... O tanto que eu trabalhei com esse caminhão, né? Que eu viajei esses dias aí... Se eu não me engano... Tipo, assim... Acelerava assim e ele já dava um pulo na pressão de óleo. Entendeu? E agora não, ó. Ó o tanto que tá demorando pra ir, ó. Deve ser por causa do... Deve ser por causa do pouco óleo que tá no carto. Entendeu? Pô, mas deu boa lá. Ó, tão vindo lá com o galão, ó. Ó. Conseguiram comprar um galão. Show de bola. Matar o bichinho aqui. E vamos lá. Ô, Glória. Vambora, vambora. Tá bom, moçada. Deu bom. Conseguiram óleo. Tá. Ah, não, não. Por dentro sim, você não vai conseguir. Conseguimos óleo. Na verdade, a gente conseguiu sair do prego ali e já tava bom, né? E sem danificar o motor do caminhão ainda, melhor ainda. Glória a Deus. Agora o caminhão vai... Tem peça de FH. Essa foi boa, hein, gurizada. Essa aí matou a pau. 4 horas da manhã, gurizada. Chegando em São Luís do Puruna, velho. E aí, galera, o bicho roncou aí, ó. Pô, vou estar embora. Não ficamos no prego, não. Parou, né? Ô, galera, tô me esquecendo aqui de encerrar o vídeo. Ó, o Genese tá indo embora com o caminhão lá, ó. A gente ficou. A gente ficou aqui. E desde aqui a gente vai pra casa. Vamos pegar um Uber e vamos pra casa, entendeu? E ele vai pra casa dele lá. Vamos ver se amanhã ou domingo a gente vai na casa dele lá pra... Ó lá, ó. Não sei se você tá conseguindo ver qual coisa. O editor puxa um zoom aí. Ó, foi-se embora. Por, vamos. Tá bom? Graças a Deus ali. Vocês viram no vídeo ali que deu os probleminhas ali, mas nós conseguimos resolver. Chegamos em casa agora, 7 horas da manhã aí. Tá bom? Valeu, gurizada. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí. Tá bom? Deixa o like pra estar nos fortalecendo. Agora, segunda-feira, vamos ir buscar um ônibus, gurizada. Só que esse ônibus a gente vai voltar com ele rodando. Não vai ser no guincho assim. Tá bom? Aí eu vou estar gravando pra vocês aí. Valeu, gurizada.